O bicho vindo, moleque! Eita, os dinossauros, velho! Você vai me devorar, irmão? Ei, patrão! Eita, os caras brigando aqui, ó! Preta, é briga, é briga! O que vocês estão fazendo aí, pai? Eixi, eixi! Eixi! Eixi, eixi! Eixi, eixi! Eixi, eixi! Eixi, eixi! Eixi, eixi! Eixi, eixi, eixi! 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 Eixi, patrão! Eica, os caras brigando aqui, ó. Treta, é briga, é briga! O que vocês estão fazendo aí, pai? Eixi, eixi Eixi Calma aí, doidão Deixa eu ver o negócio aqui, véi Me deu uma catingada ali, mano Deixa eu matar um pra ver o que que dá Vixi, ele tá aqui na pedrinha Tá chegando, né, véi E mais aqui, não Ah, não, os caras se matam tudo Eita, bicho feio Nossa, mas esse bicho aqui parece uma planta, mano Vai que eu perco o vidro aqui, véi Se eu ficar moscando aqui, véi Vou entrar lá já? Se eu ficar moscando aqui, eu perco o vidro, véi Que susto, véi Bora, 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 bora Bora Assim que é da hora Você, tipo, cair no planeta E ter alguma coisa, mano Tipo, ter bicho Ter alguma coisa diferente Agora, você cair no planeta E não ter nada, véi Aí é frustrante, hein, mano O que será que é esse cara lá? Aqui, ó Let's pop into Outland while we're here And see if Joe has anything useful to add to our arsenal A alma ali, ó A alma me seguindo Boa You're back Did you... Haha, we have it It fits Energy spiked a bit, but it's re-stabilized Is there anything new showing up? No, it's the same as before There's a massive outlet as the artifact is added Then it harmonizes Like it's waiting for the others Hmm, that's speculation, but I think you're right Sarah is the best possible person Here You've earned this Welcome to Constellation As a full member this time Opa Aqui, ó Que o Manuel Gomes perguntaria O que é O que significa ser integrante oficial? Honestamente This just makes it more official Call it right person, right place, right time But Once the artifacts started coming together You were one of us É uma honra fazer a partir disso Muito obrigado, viu Sorriso maravilhoso We're going to do great things together All of us By the way How would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this These artifacts are a new chapter for Constellation And I'm going to be out there for it And I want you out there as well You got results I need someone like you watching my back Conte comigo, Sarah Vamos voltar lá pra fora Eu trabalho melhor individualmente, Sarah Cara, eu prefiro dar a companhia dela Mesmo que ela morra e fica falando Morta comigo? Mas, beleza Nossa, véi Totalmente ignorante Tudo bem Nós temos alguns mais líderes que devemos falar Primeiro There's an expedition that Samco has been putting together It's in Free Star Collective Space And he knows it inside and out There's also the Eye Our star station in orbit About time for you to meet Vladimir He's been hard at work tracking down more anomalies And last but not least Noelle Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by To let us know they're packing up the operation on Vectera But that's it No other word Hmm, that's not good We should get over there and check on Barrett in person Boa Sacode a poeira Vamos trocar equipamentos Espera um pouco Quem é Samco? Bye bye Boa, nível 5 E tiozão tá aqui, ó O seu pai, Trombi Ele deixou um anoto para você Aqui Ok, isso é isso Time to sell some of your junk Captain, now that you are also given the likelihood that you will be out in unsettled space Good day, Captain I'm in a nave I wonder if I'm going to leave something Because I think he's very heavy, man And you must be the latest, poor fool To get dragged into our dysfunctional little family These are parents No, funny story Caught this one stealing my ship Only reason I didn't turn her in Is because we have the same last name Dad Alright That's my one I mean, it's a tart Well, you might think differently come year three or four All professional arguments are really personal arguments If you know what I mean Like how you're always jealous that Vladimir's stronger than you are Hey, it's not bad I just don't like losing a bet Besides, when a man lifts you over his head You make peace with certain things Corico, by the way Hi hi Nice to meet anyone brave enough to fly the Frontier No a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend Frontier's a fine ship Honest Now, let's talk business Sarah tell you about the expedition? But I feel the same Yeah, I always get antsy planet-side The three of us are heading to Aquila First settled planet of the Freestar Collective And, not coincidentally The home of their capital Aquila City We'll land in the city's spaceports But the Frontier's our goal It's a rough country Spawned a lot of stories And I got a lead on a tale that, um Makes me think one thing Artifact Vumble Okay We'll meet you on board your ship Talk more when we get there Once we land on Aquila It's gonna be you and me So if you wanna do any freewheeling before then Cora and I will just be riding passenger What a Captain Do you require my assistance? You're shooting at ghosts now Eita Aproveita, aproveita It's gonna be you and me Come on The It took years to get it looking just like this. Whatever, Lucy. I know, but it was a joke of a job. It was a joke. It was a joke. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone's... Security scanners, chemical snippers. The United Colony's sure isn't taking any chances. What? What's going on? What's going on? That's what I'm talking about. What's going on? I'm going to get the same thing. Let's go, Vasco. Let's go. Let's go. Let's go. Falcon ID of service, Captain. I don't want to go. I don't want to go. Let's go. Let's go. It might not be Jameson, Ah, viu? Eu não morava. Bora. Bora, irmão. Bora. Cheyenne. 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 Switching over to standard engines. Music by pressures. The Needy Crimes. Don 170 km from the 意思 in balance of increasing speed. I lovebus, it's stillalling, is terribal of this lot. Reggauna. Minus miei amputations. Tudo bem, você está bem. Bem-vindo à Aqila City. Lanixide parece bem. Vamos sentá-la. Vamos! 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 Ninguém quer viver em algum lugar tão... ...古ado... ...é além de mim. Ok, estamos aqui. Você está pronto? Porque uma vez que nós começamos, eu vou rodar o teu tail até que isso está terminado. Ela fica com o navio, geralmente. Eu tenho alguns anos mais para ir antes que eu deixe ela swill whisky em algum bar de água. Tem algo que você deve saber em frente. Eu sou um co. Como em Salomon Co., o primeiro homem de Aqila. Aquele tail que eu menciono antes, o que eu acho que é conectado com um artefacto... ...é algo de uma legenda de família. ...á um grande legenda. em local Gal Bank. We'll be heading there. Here, this is for you. Well, I see your parents didn't skimp on your P's and Q's. I spotted it on our last planetary foray. All part of the service. Hey, I'm gonna pick things up one way or the other. I'll keep my eyes peeled. Who knows, check in with me now and again and I might find more. That's not a problem. And you're springing with a new reactor. It's still under manufacturing port. Please drop some of that. I'm hurting just watching you. What do you need one of those for? Corporate policy. Is it okay if I just rent it on a notepad? Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Freestar Ranger helping out. I'm afraid your information is a couple years out of date. We'll help or not. Let's see. Well, all I know is there was an attempted bank robbery and things went sideways. You'd have to ask the Marshal if you want the whole story. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Gal Bank vault. We better see if we can help move the situation along. If you make a move toward the building, a hostage dies. You planning to tell me your demands at some point? You find someone we can trust, and maybe we will. Charity's around here is a joke. Like who? Not you. Not one of your rangers. And not these city guards, neither. How the hell am I supposed to do with that? You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Kila City at its finest, I see. And for a dull moment. Well, I'll be damned, Sam Coe. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw Gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. And the shouts. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling jobs off-world. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Probably their first attempted heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they've just stayed home. They won't talk to me. They say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. So what's the plan? Without demands, I ain't got much to work with. About all we can do is wait and see. No, well, let's go there. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get Cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to deescalate. You got this. Hey, you and the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Hands where I can see them. The Shaw Gang's making fools of us all. You're the negotiator, huh? If you think you're just going to walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. agrejouja. I'm manuel gomes. Caneta azul. You're not polite. So tell me stranger. How do I know you're going to deal straight with us? I don't know you. Então, por que a sua palavra não significa nada para mim? Sim? Bem, talvez isso seja o que você quer nos pensar, então nós vamos derrubar. Eu não estou do lado de ninguém. Aposto que você preferiria estar com algum outro lugar em vez de estar pês num banco. Mas estou do lado de ninguém. Eu sei o que você quer dizer. É, primeiro aqui. Bem, acho que você tem um ponto. Ah, não. Ok. Eu acho que isso é verdade. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Nada que você diz vai mudar minha mente, então vamos só continuar. Eles falam muito bem. Desculpem sobre tudo. Mas, muito como nós gostaríamos, não temos ainda uma derrubada. Nós queremos garantir uma passage segura para o transporte e um navio. Nós vamos derrubar os hospitais em algum lugar seguro no sistema. Depois disso, nós vamos radioar para onde eles estão e o marshal e a sua equipe podem vir e pegar eles. Mas, se alguém nos acompanha, quando nós descerámos na órbitação, nós começamos a chutar pessoas. Entendeu? Beleza. O que? Você acha que nós queremos ficar em casa aqui? Não. Claro. Oh, porra. Os rangers de Freestars têm um navio. Eles podem nos dar um deles. Esse todo o trabalho está errado. Era só um golpe rápido. Clean is simple, sabe? Então, vamos... Vamos tentar manter nossos corpos, sim? Porque meus caras... Eles estão indo loucos aqui. Eu não sei quanto tempo nós podemos durar. É, já está abrindo o bico já. Não persuadi. O que você quer dizer? Caramba! Eu não pensei assim. Talvez você está certo. Se ninguém se derrubar, nós não temos que morrer em coelho para o resto de nossas vidas. É preciso ao marshal para garantir que os hospitais não se derrubar. Não. Não. É muito tarde para voltar agora. Nós estamos vendo isso passando. Ah, cara. Você vai dizer o marshal para que o avião está preparado, para que todos possamos sair de fora dessa coisa, sem ninguém se derrubar. Caramba, eu não tentei ser muito bom. Você tem minha filha lá. Se ela se derrubar... Eu ouviu todas as palavras. Ele está falando demais. Ele está falando demais. Um signo de fatigua. E todo esse medo e exaustão estão tomando um ponto. Eles não pensam bem. Isso nos coloca em uma posição muito precária. Quer que eu volte e tente falar com ele de novo? Bora. Cara, eu não vou pedir recompensa, mano. Você estaria capaz de fazer isso? Você tem coragem. Isso é para certeza. Eu não posso encerrar que você está certo, mas. Eles não podem ver isso. Agora, eu vejo duas formas que podemos jogar isso. Você poderia pedir para ver os hospitais. Uma vez que você está dentro, você pode fazer seu movimento. Se você é rápido, eu acho que você pode levar eles antes que eles possam responder. Mas você vai ter que atirar para matar. Também tem uma porta de trás. Muitas de sua atenção é focada aqui. Então, eles não estão assistindo muito bem. Essa chave deve fechá-la. Bora. Seja você. O que o 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 o? E aí? O que o o o o? É que o o o o o o o? O o o que o o o o? O o o o o? O o o o o o o o o? O o o o o? É um espaço novo. O o o o o. É uma coisa que ele pode nos levar vocês, Estou aqui armado. Tudo bem, mas faça rápido. Talvez, eu simplesmente não tomo nenhuma chance. Você faz um ponto justo. Isso é verdade. Se você tentou algo, nós vamos pegar você real rápido. Eu acho que o Marshal não pode assumir nada. Tudo bem, tudo bem. É difícil de afirmar ele por isso. Minha palavra vai ter que ser boa. Eu estou terminando falando sobre isso. Você tem a resposta. E é final. Agora, diga o Marshal que eu quero meu barco. Eu estou terminando. Você tem a resposta. Você tem a resposta. É, quem está lá? Tô sem arma alguma, véi. Pô, tô sem arma alguma, mano. Que negócio é esse, véi? Pô, tô sem arma. Esse cara me ataca bem aqui, mano. Então agora vai de arma, então. Pô, sem arma nenhuma, é de brincadeira né, que merda é essa? Não, 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 não. O que é que dá, mano? Acho que dá pra fazer as coisas de boa. Você precisa de tudo isso? Muito obrigado. Eles têm o marxal. Eu ouvi a luta. Os hostes, eles estão segredos? Isso é bom ouvir. Esses pessoas não são cidadãos do Free Star Collective. Eles são como uma família. Todos nós somos. E para o Xhá Gang, nós vamos agir para eles, também. Aqui, você tem mais do que ganhou isso. Você conseguiu nos fora de um lugar difícil. Você conseguiu fazer isso com coragem que não é comum. Mas, na verdade, você pode ser o Free Star Ranger material. Se você está interessado, head lá para o Rock e peda-se para Emma Wilcox. Ela está lidando com os novos recruitos. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marcos! 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 Boa! Tudo certo. E você está respirando? Ainda de volta ao normal? A maioria. Ainda se sente um pouco estranho. Acho que não estou acostumado a ter o tubo. Mas não há nada que me mantém. Eu me lembro. Eu me lembro. Você tem algum negócio aqui? Eu me lembro. Eu vou dar um crédito ou dois para o Lowe House quando eu estou. Oh. Se o Marshal senti-o para mim, então ele está procurando-o para você. Só que você sabe o que você está indo. Eu vou explicar o que nós somos e o que nós fizemos. Bom, o Free Star Rangers ensures a segurança e segurança de segurança e segurança da Free Star Collective e seus pessoas. Nós poderíamos hunt-o a fugitiva, break-o a smuggling operation, investigate a starship theft, ou, 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 Você que a Freestar Collective é um pouco mais seguro para todos? Sim, eu acho. Mas eu acho que você tem algumas perguntas. Eu vou responder qualquer coisa que eu posso. O número sempre está mudando, de retirements, de recrutar, e, infelizmente, a morte na linha de trabalho. Mas, como eu sei, há nunca mais mais de um dos rangers em qualquer momento. Bem, em teoria, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. Mas, claro, isso não sempre funciona assim. Nós também temos jurisdição sobre qualquer local segurança quando estamos tracking a fugitiva. Eu diria bem, se você quiser ficar riqueza, isso não é a linha de trabalho para você. Mas, sim, nós temos que pagar de tempo a tempo, para ajudar com suas expérias e tal. Ok, então. a word about myself. Eu estou em chargee de making sure que alguém que quer ser um Freestar Ranger é up to the task. That being said, o Marshal wouldn't send you here se ele pensava que você tinha potência. Então, o que vai ser? Você está listo para ir com o Freestar Rangers? Eu preferir um mais... um... 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 O que eu posso pegá-te, Emma? Just, deixe-me me beber. Ah, nada por agora. Você veio para falar, na verdade. Ainda bem... Disse-me. Almejador. A rock, Ranger Central. Not a bad bar too. Alright, let's get back to that bank vault. Take it easy. We'll take it from here. I don't buy it though. Take a look around. It's a good bet I've got something. What's going on in my head? What's going on in my head? Captain, it is. Pleasant to see you. Tell Cora we're back. What's going on in my head? Something you need? Hey Dad, want to hear a joke? I don't know. Everybody! Skyscrapers can't jump! Let's put it in my head. Hey, next time you see Baron try it on him. Apogee kick complete. Whoopin' steady. Now you're not pestering the captain, right Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew too. Of course! So this book collection found I heard about? Don't you always say, Don't listen to the rumors. Jump complete. Motion restored. You're just using security. Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. You are cleared to be scanned for contraband. Clear to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemisin. This is Constellation Star Station, L-O-8-6-8. Welcome aboard. A pancada foi violenta. Mas foi estranho. Meu Deus. Os olhos estão abertos para você, Constellation. Baita pancada. Mas parecia... Dois papelão. Nós temos uma conversa limpa. Escreve o dinheiro. São as manias à casa, Nice to be back. Hello, Captain. Opa alarm vai choak. Bonitão de próxima. Elas dizem eles custa a arte de flares será totalmente underscores. Ser banitão. Bom dia, eu já vi o seu múmão. Bem-vindo de novo, amigo. Queria que eu pudesse estar lá no Lodge para ver os artesfatos se juntar. Mas eu fiquei um pouco perdido em um olho. Provavelmente, eu teria ficado estranho por estar desculpado. Eu vou ter um sorriso em nossa próxima revelação. Você sabe que há mais ainda mais. Agora, esta station, a I, riguído para escas de escas, Barret e Sara teased out os signos de onde os artesfatos poderiam estar escondidos depois que nós pegamos o segundo. Mas a data faz uma luta rápida ao longo do céu de luz. Há anos ou décadas entre nós e os fringos do espaço sem a gravidade. Você não será a única constelação lá. Andresia e Mateo estão seguindo o escas de escas. Mateo chegou recentemente, mas Andresia... Há um tempo. Eu gosto de pegar um homem preocupado por você, mas... Eu sou um homem homem e... Eu estou preocupado. Eu estou preocupado por ela. Eu estou preocupado por ela. Mas eu estou feliz para lhe a mão se precisar. Ela deve estar em um dos dois sites que eu marquei na sua mapa. Ela pode ser em uma das duas partes que eu marquei na sua mapa. Ela pode se cuidar de herself, mas... Nós todos precisamos de volta-lhe algumas vezes. De qualquer forma, Espero que você possa encontrar um forte forte. E ter mais artefatos para ver mais. Até mais. Até mais. . . . . . . . . . Docking seal released. Grav drive spinning now. System's green. Game is green. Ready to land. I'm going to move on. What do you think is green? It looks straight. It looks like green. I'm going to move on. Let me show you out of here. I'm going to find what you're looking for. I'm going to find what you're looking for. I'm going to find it! I'm going to find it. I'm going to find it. If you want to find the light, we'll find the light. I have a light light. Vamos lá. 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Irving! Ti揀, pлин. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, olha! I think my friend here are going to teach you manners. I'm dead now! Help that one! I'm going to go wild and stay in my way. I'm going to go wild and stay in my way! I'm going to go wild and stay in my way! Falling back! Here! Where are the things I'm going to do when I find you? Here! Over here! Isso é tudo que você tem? Vamos lá! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Você pode gostar de um pouco de isso. É só uma sugestão. Eu não tenho tempo para esses jogos. O que é isso? 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 Aqui! Aqui! Váá lá! Vá ação! Vá ação com a outra! Vá ação! Vá ação! Por conta do que você está, já está. Vá ação! O que é isso? Oh meu Deus, por que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é? 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 This feels like old times. My eyes! Let's break the chives, coming up! Let's get out of here! Party! Take this guy down! One down! Break the chives, coming up! Wanna mess with me and my friend? What do you have? We can help you. Come, come on. Tchau, tchau. 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 Seis. Tchau. 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 Orbital pattern locks in. You're entering United Colony space. Maintain force and prepare to be scanned. It is, uh, more than enough. As in, chloracole has a superfluous amount of works. No! I won't have- New Atlantis is gorgeous, but it's all built on lies. So much history in these halls, and if we're lucky, we'll be adding some more. Andresia, thank goodness. We were worried. Why? Was there a concern that I would not contri- Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock? Or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? I wasn't aware we were competing, but game on. Oh no, don't you two start. We're supposed to be working together, not competing. What's wrong with a little rivalry here and there? I think it pushes us to be at our best. Or causes nothing but arguments. Arguments which then breed distrust. Noelle is right, Matteo. Well, I suppose there was that one time, and then the other... What do you think? A little competition can't be that bad, can it? I'm the villain in this story? I can't believe I'm the one pushing us to be tougher for once. You're spending too much time with Walter, Matteo. He's turning our adorable teddy bear into a grizzly. You should defend your honor, Matteo. Pistols are gone. I'm kidding. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andresia celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noelle, pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the rook to meet me back on board the station. Thank you, but it was not necessary. We succeeded.